A ciência reducionista depende de isolar um sistema para assim estudá-lo. Mas isso é literalmente impossível, já que tudo tem um efeito em tudo no universo. Cada partícula de matéria tem algum efeito gravitacional em todas as outras partículas de matéria. Assim, independentemente do quanto nós tentamos isolar alguma coisa, o conceito de um sistema isolado, que tem zero interação com seu ambiente, é realmente tão teórico que, na realidade, ele não existe. Essa simples ideia literalmente destrói todo tipo de empreendimento científico, porque a ciência tradicional é dependente dessa capacidade de isolar sistemas. Afinal, se nós queremos dizer que A causa B, então nós devemos ser capazes de controlar todas as outras variáveis que são, então, removidas da equação. Agora, já que nós afirmamos que isso não é possível, então como contornamos esse empecilho? Pelo que parece, a ciência continua sendo feita, sem isso causar muitos problemas. O que fazemos, tradicionalmente, porque não conseguimos isolar nenhum sistema completamente, é definir quais são os efeitos significativos e quais são os efeitos insignificantes, e simplesmente esquecer desses efeitos insignificantes. Então, por exemplo, se eu estou fazendo alguma pesquisa em meu laboratório sobre a interação de duas partículas de matéria, Usando essa premissa, eu não preciso levar em conta os efeitos gravitacionais que algum outro planeta, em algum lado do universo, está causando nessas partículas, porque isso é considerado insignificante. Essa premissa básica, de que pequenas causas podem causar apenas pequenos efeitos, é uma das suposições e princípios essenciais que dá ao nosso mundo alguma ordem. Nós dependemos disso todos os dias. Eu sinto confiança no fato de que se eu esquecer de pagar o meu cheque especial no banco essa semana, isso não vai trazer nenhum derretimento da economia global, ou que uma pequena picada de agulha não irá me matar. Encontramos ordem no mundo, no fato de que as mudanças no acontecimento desse fenômeno são tão pequenas que elas são insignificantes, e nós podemos, assim, esquecê-las. Se esse não fosse o caso dentro de sistemas lineares, o nosso mundo seria extraordinariamente aleatório e caótico. Porém, sistemas não lineares, através de ciclos de retroalimentação, chamados de feedback loops, em inglês, podem crescer exponencialmente. Isso significa que efeitos e diferenças insignificantes dentro de sistemas não lineares podem crescer de uma maneira exponencial, onde pequenos efeitos e erros são retroalimentados dentro do sistema a cada estágio de desenvolvimento do sistema para compor o tamanho dos erros conforme ele cresce exponencialmente. Um exemplo disso é o caso do famoso experimento computacional de Edward Lawrence, quando ele computou valores dentro de seu computador que ele pensou que eram exatamente os mesmos valores, mas os resultados finais que o computador deu a ele eram amplamente diferentes. Depois, ele procurou a origem do erro e notou pequenas diferenças em erros de arredondamento, o que fizeram os valores apenas um pouco diferentes. Mas que, através da interação desses muitos pequenos erros, cresceram não de uma forma linear, mas exponencial, causando um resultado amplamente diferente dentro de um período de tempo relativamente pequeno. Isso nos dá o fenômeno que é chamado de sensitividade às condições iniciais. Sensitividade às condições iniciais é popularmente conhecido como efeito borboleta. Esse nome ficou famoso por causa do título de uma palestra dada por Edward Lawrence em 1972, chamado As batidas das asas de uma borboleta no Brasil poderiam causar um tornado no Texas? As batidas das asas representam uma pequena mudança nas condições inicial do sistema, a qual causa uma cadeia de eventos, levando a um fenômeno de grande escala. Se a borboleta não tivesse agitado suas asas, o futuro da trajetória do sistema poderia ter sido completamente diferente. Uma coisa a ser notada é que a borboleta não causou diretamente o tornado. Isso é uma causa impossível. As batidas das asas da borboleta simplesmente definiram algumas condições iniciais. Então, é o conjunto de cadeias de reações, através de ciclos de retroalimentação, que permitem que uma pequena mudança nas condições iniciais do sistema tenha um efeito significativo nos seus resultados. Isso torna previsões a longo prazo, virtualmente, impossíveis. No que diz respeito à natureza imprevisível do efeito borboleta, você pode dizer, bem, se nossas medições iniciais estiverem erradas, então, obviamente, nossa previsão do seu estado futuro também estará errada. Mas, essa não é a questão, e sim que essa imprecisão está crescendo exponencialmente conforme o sistema se desenvolve. Ele simplesmente não está sendo o mesmo sistema que começou. Em segundo lugar, nós nunca poderemos saber as condições iniciais desse sistema não-linear, já que, para isso, nossa precisão de medição precisaria crescer de forma exponencial, de maneira a alcançar apenas um crescimento linear dentro do nosso horizonte de previsibilidade. Após serem evitados pela comunidade científica por muitas décadas, o caos e o efeito borboleta são, hoje, aceitos como fatos científicos, uma parte fundamental e inescapável das dinâmicas de sistemas não-lineares. Eles mostram, novamente, que, quando coisas podem crescer exponencialmente, podemos receber resultados extraordinários e não intuitivos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.